Bom, aqui é a sala de jantar. Essa sala era importante porque muita coisa começava a ser finalizada na mesa, na hora de uma boa comida. E aqui é uma mesa posta da maneira francesa, onde só os homens sentavam aqui. Então, do lado de lá sentava o coronel pintiliano e deste lado o convidado principal, aquele que veio fechar um bom negócio para o coronel. Em torno, havia quase que botar pessoas desse convidado principal no seu convívio político-econômico, para ir conversando durante o jantar e quando chegassem na sala dos senhores, na hora de um bom licor de jabuticaba, de uma caçocinha produzida na fazenda e de um bom charuto cubano, começava a se tratar de fechar negócios. Como eu disse, cada um tinha o seu lugar à mesa, marcava-se pelo pavão. E a mesa, extremamente bem posta, talheres portugueses, a louça inglesa, os copos, os picos de jatas ou então um copo francês de vinho tinto. Outro detalhe dessa mesa é essa peça aqui. Isso é um saleiro. O sal, no século XIX, era um artigo difícil de se encontrar. Então, quem tinha sal à mesa era somente para aquelas pessoas muito ricas. E um detalhe, o sal determinava o prestígio do cidadão, a importância que ele tinha à mesa. Quem sentava na cabeceira da mesa sempre tinha mais sal, era uma pessoa importante. E havia aquele cidadão que só estava aqui para compor o ambiente. Não precisava ter um saleiro maior. Então, aquele cara sem sal, o saleiro dele era bem menor e ele sentava no meio da mesa. As nossas donzelas, para manter a vela acesa, mas segurar a sua chama. Por isso que ela chama donzelas. Iluminaram ao entorno. Na parede, temos painéis que foram pintados em 2014 dentro do projeto Casa Real pelo Dominique Jardin. Dominique é uma artista francesa, muito talentosa, que vai presentear a fazenda com esses painéis. Esses cotidianos do século XIX aqui no Vale do Paraíba e na fazenda São Luís da Boa Sorte. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar. Essa fazenda é linda e eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Aí, galera. Esse é o canal Fazendas Antigas. Vocês vão poder curtir muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.